Soluço persistente, o que fazer, o que causa, como melhorar o soluço, quando você vai se preocupar e procurar ajuda. Vou falar tudo isso no vídeo de hoje. Primeiro, eu queria deixar claro que a definição de soluço persistente é quando ele se estende por um período igual ou superior a 48 horas, dois dias. Muito antes a pessoa já se sente incomodada. Então, eu vou te falar como reverter isso e tudo isso tem respaldo científico, não é nada inventado ou nenhuma dica milagrosa. Isso tudo é baseado na ciência e eu vou te explicar por quê. Soluço é uma contração involuntária do músculo diafragma. Um espasmo. Ele é enervado pelo nervo frênico, também o nervo vago e controlado por uma parte do cérebro responsável pelos movimentos respiratórios. Então, existem basicamente três envolvidos nesse processo e alguma irritação, tanto do nervo frênico ou do nervo vago, pode ocasionar esse espasmo. E também doenças do sistema nervoso central ou que afetem essa área que controla a nossa respiração, também pode ocasionar o soluço. Eu vou falar as causas agora, o que pode afetar. Primeiro, o refluxo. Quando volta o conteúdo do estômago para o esôfago, pode ser uma causa de soluço. Soluço, extensão do estômago, muito líquido, bebidas alcoólicas, por exemplo, também podem causar o soluço, ou bebidas gasosas. Infecções gastrointestinais e até mesmo infecções pulmonares podem ser uma causa de soluço. Respiração muito acelerada. Por quê? Porque o nosso corpo elimina muito gás carbônico, o dióxido de carbono, o CO2, isso também pode causar soluço. Insuficiência renal por acúmulo de ureia, distúrbios nos eletrólitos, o que seria isso? Sódio, potássio, cálcio, também pode causar soluço. E alterações cerebrais como tumores, por exemplo, também meningite, esclerose múltipla, também é uma causa de soluço. Se você está com soluço há mais de 24 horas, com algum sintoma, como por exemplo, dor abdominal ou distensão abdominal, mesmo que você não tenha o critério para soluço persistente mais de 48 horas, você tem que procurar ajuda médica. Ou se você tem o critério mais de 48 horas com soluço, sem nenhum sintoma de agravamento ou de alerta, com uma dor, por exemplo, independentemente disso, você tem que procurar ajuda médica para investigar possíveis causas. O que é uma outra causa? Obsessão intestinal também pode causar soluço. Então você tem que ir procurar ajuda médica. Se você está há menos tempo que isso, começou há poucos minutos, está muito incomodado. Existem três maneiras de você conseguir frear, recetar essa causa de soluço, essa causa de espasmos, de contrações involuntárias do diafragma, causadas por alterações e irritações no nervo vago ou no nervo frênico. A primeira, você pode tomar líquidos gelados, pode causar, pode melhorar o soluço. A segunda, prender a respiração, porque aumenta o dióxido de carbono. Se respirar de uma maneira mais acelerada, pode dar soluço. Se você prender e aumentar o dióxido de carbono, isso pode reverter. E a terceira, que não é nenhum mito, é você levar um susto, também pode alterar isso e o seu diafragma melhorar, parando os soluços, está certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui. Também, se não for inscrito, se inscreva no canal, que isso é muito importante.